Foi por amor E é por amor Que eu peço pra você voltar Sem ter ciúmes E nem brigas, eu só quero te amar Era tão bom Ficar com você Dormir agarradinho Fazer amor ao amanhecer Você faz falta Você mexe comigo Se eu perder você É o pior castigo Você faz falta Vem me dar teu perdão Acende o fogo Dessa linda paixão Você faz falta Você mexe comigo Se eu perder você É o pior castigo Você faz falta Vem me dar teu perdão Acende o fogo Dessa linda paixão Acende o fogo Dessa linda paixão Acende o fogo Dessa linda paixão É o pior castigo Você faz falta Dessa linda paixão